Nossa, mano, por que? Eu fui o único, né, mano? Se eu for o único, deixou eu ser escolhido. Qualquer descrição. Você demorou? Ah, qualquer carro. É. Ah, tá. É, pista rápida. Viadagem! Ah, não, oi. Saiu. Ah, mano. O Scorpus. Nossa, é... Por isso que o cara pergunta por que eu tô amaneci. Ah. Os caras só me bullying, na moral, velho. O que é que foi? Parece bullying nada. E você merece não existir. No! Começou. Começou a palhaçada. Começou os jogos. Começou os jogos mortais. Mentira, hein, não. Mentira. Feito do... Do Lorde. Aí com aquela técnica lá, o... O Scorpius. Meu Deus do céu, mano. É muito lixo, né, mano? O Scorpius foi banido, é? Sim, lá. Por quê? Ah, ele tá fechando a conta do Talibã. Porque ele dá conta do Talibã, o Talibã. Mandou ele... Pupar a conta. E emprestou a conta pra ele usar o Waze. Boa sorte pra vocês. Quero nem saber. Lorde, Lorde, Lorde. Coitado, né, Lorde? Lorde tá sendo explodido por quem, velho? Você, você, mano. Eu não ligo, velho. Eu não ligo, oxe. Que estranho. Eu tô vendo uma bomba ali, ó. Já vi uma bomba ali, já vou explodir ela. Botar dois aqui. Daquira do Talibã. Daquira do Talibã. Outra bomba. Sim. Tô andando, olhando pro chão, simples. Outra bomba. Porra, Ronaldo. Eu tô te ajudando aqui. Toma, Talibã. Talibã tá... Depth step. Meu... Sai fora, Ronaldo. Ué. O outro sai do carro e ainda quer reclamar. Vixi. É, mancada. Ai, vira asfalto. Ai, bati na moça. Quase que eu perco a posição aqui. Que? Quem tem polícia atrás de mim aqui? Fui eu não. Fui eu não, velho. Eu sou inocente. Não fui eu que mandei de um cento por usarem da outra vez. Eu só atropelei, Lorde. Não pode, Lorde. Eu ia fazer isso, mas... Ah, ele fez com a gente e tem má que levar a minha. Easy. Easy. Eu vi ele na motinho com a bomba, tá ligado? Easy, tá ligado? Tô de motinho. O maior fácil de escapar. Easy. Coitado. Easy, easy, não. Quer saber o Easy? Calma aí. Lá vem bomba. Aham. Quer ver o Easy? Lá vem bomba. Não, aí o cara começa... Pelo amor de Deus. Aí o cara começa... A pela fora do carro, em vez de correr. É, isso aí. Por isso que eu atropelei. Não é. Eu ia pegar uma moto. Ué, Kanzo, me encheu o saco pra pedir no off-road pra pegar a moto e não pegou o Liberator. Então, continua o Liberator, não reclama. É uma retardada. Com você. O Dion, foi o troco do outro dia lá. Do outro dia barra hoje ainda. Nossa, outro dia barra hoje. Tá certo. Vão embora, vão embora. Vão ver até onde o Snooby continua, vai. Vai. Mano, eu quero uma corrida com parkour, velho. Subir, alguma coisa. Ai, Lorde. A Lorde não é. Talibã, desculpa. Talibã não é. John. Nossa, mano. Eu tô com dó dele, velho. Vem de novo. Vem, menino. Outra bomba, pelo amor de Deus. Vai explodir essa. Vou olhar pro chão, sério. Rapaz, outra bomba. E aí tá com bomba demais, hein. Ai, não, não. Já me explodiu seis vezes. Não sei como. Só se ele comprou a bomba, ué. Ai, que diabo. Eu acho que dá pra comprar bomba. Eu que nunca tentei. Ó, de novo, rapaz. Daí tá bom mesmo. Dá, não dá? Não sei. Não dá, não. No meio da corrida, não dá, não. Não, pelo aquele menu de interação. Dá? Não sei, por isso que eu tô perguntando. Porque você consegue comprar pelo menu. Valeu, valeu, valeu. Esse é explodido ali na frente mesmo, de qualquer jeito. Eu explodi a boinha. Nossa. O bagulho de time aí, eu acho que não ajuda bastante não. Não, eu tô vendo, eu só tô vendo talibã. Depois eu vou ver com a sua mente e fica aí, juro. Valeu. É um pior que o outro. Não, não. O pior ainda é o cara atrás do... É o cara, é o cara parar na frente do, 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 da gente chegar pra matar todo mundo. Opa, quem tá atirando aí, velho? Só olhou atrás, ué. Eu não, eu não sei que nano que era. O Lord tá na segunda volta aí. Olha lá, ele para pra sair do carro, pra ir embora. Opa, pra pegar a moto. Que easy, mano. Tá ligado? Dois mataram. Ih, tomou MC. Nossa, é a primeira MC. Não, não levou três. Caraca, magoa, velho. Não, não, não terminou. Mas ele não terminou a primeira agora. Conseguiu terminar a primeira corrida dele. Nossa. O DJ nem comentava porque que ele ganhou, né? O primeiro MC. Vamos jogar mais uma aí pra terminar o vídeo, galera. Foi o que começou aí com as mina aí, ó. Fala o mesmo. Ó, bora um mata-mata frenético que nem aquele dia lá, o Ronaldo? Não. Tava gravando mata-mata lá e depois meu irmão chegou e bagunçou. E o vive, vive. Tá na live. Entendeu? Vive, vive, vive. Eu sei que você viu mesmo. Como aquela de off-roader agora é uma dose. Que que você não vê, mano? Que que você não vê? Super. É a mesma corrida? Não, só não. Não tem nenhum carro, tá ligado? Big, é com all ride. Agora esse é com all ride. Cocoa fruit. Deixa que ela tem arma agora. Deixa que ela tem arma. Não, não. Isso aqui eu não dei como mexer. Off-road. 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 Não dei como mexer. Bota a chuva, bota GTA, bota fantasma. Ele já disse que não dá pra mexer. Que parece que ela entendeu da mente. Como é que não dá pra mexer sendo que eu consigo escolher aqui? Galera, vamos lá. Terceira corrida aí. Vamos lá, então. É um super all ride. Se você gostou desse vídeo aí do Nano, deixa deslike. Pra ajudar bastante no canal dele. Eu acho que alguém foi gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva. Vai, vamos lá. Acho que eu peguei o pior carro pra isso, mas tudo bem. XF era bom pra isso daqui? Aham. Olha como é que é uma pistola, Ronaldo. Olha o deles. Aquela que tem a mega rampa que eu gosto? Essa é aquela, Dan. Ah, que desastre. Como vai? Oi, maldito. Ah, meu Deus. Tô retardado, velho. Caralho, só pra rodar os outros, mano. Tem nego que vai tomar bomba já. Ai, meu Deus. Não, mas infelizmente tá padrão. Já tô no mundo contra o Nano. Nossa. Entendi. Ah, mano, olha isso. Já deu trânsito, cara. É, assim, fode aí, seu trouxa. Nossa, calma. Mandamos tempo, calma. Fica assim não, cara. Já rodei pra não rodar o John. Ah, John, não me roda, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ô, tem um vácuo. Vou pegar o vácuo. Vou ver como... Vou bater em ninguém, não. Vou bater em ninguém, não. Não, mas eu tenho... Eu passei pra um lado, você foi, não tendo nem como tirar. Não, não, não. Vou bater aqui, tá uma merda, tô travando muitas vezes. Tá difícil. Ah, beleza então, Felipe. Não, não mutei o John, ele consegue me ouvir. Ô, John, vocês tá aí, John? Ô, John. Eu acho que ele te mutou, Lorde. Tá aparecendo. Exploria o demais. Ninguém aguenta o Lorde quando ele quer incomodar. Nossa, Lorde. Ou seja, assim. Nossa, Lorde, beleza, velho. O que que eu fiz, velho? Eu sei que você não fez nada, mas tudo bem. Ah, é tipo assim, você chegou na frente dele atrapalhando ele e queria te passar, entendeu? É, realmente. É que eu tô atrás de alguém aqui. Que bosta de jogo. Eu sei que o Nuno tá atrás de mim, ele deve ficar... Ele deve ficar aqui pra trás nessa mega roupa. Aham. Sou eu que sempre fico, né? Não, nisso todo mundo se estrepa nessa mega rampa. O negócio é isso. O único jeito de passar isso aí é só aquele jeitinho, né, Nuno? O jeito mais tradicional, cabular. Ah, é mancada. É mancada. Ai, 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 não vai dar tempo. O negócio é passar de prima. Prima? As prima adoram. Pera aí, eu vou chamar minha prima então. Ela passa de prima. Chama aí pra nós passar o morango nela. Ô, oi. Orogo tango. Assuma. Cara, mano. Pra nós passar o morango. Valeu, galera. Orogo tango. Orogo tango. Quem quiser o contato da irmã do Lorde, é só se inscrever no meu canal. Tá na descrição, tá na descrição. Tá na descrição. Tá na descrição. É. Pera aí. Irmã, olha que legal. Pera aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ninguém mais passou, não? Pera aí, eu vou passar agora. Caraca, cara. Passei agora, mentira. Vou passar agora. Cheguei aqui agora. De prima. De prima. De... De tempo você chegou aqui. Rapaz, cheguei aqui agora. Pra passar de prima. Vê se eu passo. É quantas voltas? Nossa, o Anistabu. É duro. É bugado, eu vou fazer. Quantas voltas? Duro. Gigi. Eu já passei de prima na primeira. De prima, de prima. Não, de prima fazendo quantas vezes. É, quantas vezes a gente já fez se... É. Eu realmente posso passar e estar em vídeo aqui, o marcador. Eu passei de primeira. Eu também passei de primeira, também. Eu passei de primeira. Tá, primeira e depois de quantas tenta fibra. Aí eu vou de porta, bem na hora, tá ligado. Oi? Aí o cara passei de primeira. Aí eu passei de primeira. E depois de quantas tentativas. É. Eu morri a primeira e na segunda eu passei. Então. Nossa. Encoxei do caminhão bem normal. Aí volta dois. Gigi, galera. Vamos nessa. Galera, lembrando que se você gostou aí do vídeo da galera toda aí. Tá na descrição. Deixa o seu joinha. Se você gostou do canal, se inscreva aí. Tem que adiantar, mano. Tem que adiantar, filho. Se o Vunk é quem, velho? Não sei quem eu sou. User, joinha seu canal. Olha o Lorde. Olha o Lorde. Ah, tá ali. Ah, é o Lorde não. O Dubstep. O Dubstep é eu, tá ligado? Olha o Lorde. Também, né? Eu nunca vi você ir bem. É a primeira vez que eu tô fazendo essa corrida de GTA. É a primeira vez que eu tô fazendo uma boa. Sem roubar, tá ligado? Sem nenhum de vocês encherem minha paciência aqui. Me azucrinando aqui. Ah, então me espera. Ah, é porque você não anda de sua modo GTA. Ah, não. Roda não. Não vale rodar, não. Então, pronto. Já imagina. Na hora que eu vi cada coisa, já botei essa que já sem GTA, exatamente, porque aí ninguém ia passar, né? Cara, cheguei a errar um dia. É, realmente. Mano, sem rodar, gente. Sem rodar. Meu carro é um lixo, tá ligado? Ah, mas você também é. Poxa, Nano. Desculpa por ter nascido pela sua mãe. Oi? Oi, tá ligado? Não sabia que a gente era irmão. Oi, irmão gêmeo. Caraca, que os caminhões tá aqui só pra me azucrinar. E eu sou o pai de vocês. Cara, eita, eu vi um carro ali pulando. Tá ligado? Todo dia. Ia levar as 30 correadas. Corranhada. Corranhada. Eu ia levar as 80, tá ligado? Você tá com que carro, o Lorde? Eu não vi. Eu vou ter 20. Ah, eu vou ter 20 mesmo, não. Já passei, já passei isso aqui com 20. Ah, por que o dubstep, velho? Ele fica me atrapalhando, pelo amor de Deus. Me atrapalhando, trepa. É o mundo que fica atrapalhando. Nossa, Senhor. Vamos ver. Por que a primeira vez que eu chego aqui, eu nunca consigo subir de prima? Agora eu posso de prima essa rampa aí. Puxa uma prima do Lorde que tu consegue, Ronaldo. É, mano, eu tô aqui do meu lado. Eu passei de prima. Não, não foi ele em cima do... Eu caí em cima dos contínuos, velho. É, não. Você já estacionou ali na sua garagem. Caraca. Bicho, velho. Acendeu o lixo. Ah, tá demais, eu já tô aqui, longa atrás de mim aqui. Mano, eu já vi gente que mora, tá ligado? Nesses jogocinhos muito... Eu tô em primeiro, caraca. Eu nunca fiquei assim. Tá ligado. E como é que eles vão com eles, mano? Um fênix. Ah, eu passei de prima. Aquilo lá foi feio, galera. Não valeu. Ih, o cara tá passando, velho. Tchau, galera. Nossa, mano. Tchau, galera. Eu fui. Me ferrei, galera. Não, não. Caí na água. Mas eu passei. Caí na água, mas eu não tinha passado. Ah, eu passei de segunda, Ronaldo, mas eu caí na água. Passei de novo, moleque. Ah, já aprendi o macete disso aqui. E qual é? E qual é? Fly, tá ligado? Ah, Danisa, can't fly. Valeu. Surprised, moleque. Vou pegar o vácuo de alguém. Eu tô no dubstep aqui. Pô, eu tô pegando... Como é que explodiu? Ah, Ronaldo, meu Deus. Se eu não for, nem eu fui. Agora tem um caminhão ali no meio. É, mano? Ah, não. É sério isso? Nossa. Onde que passa a gente pôr? O Lorde, o Lorde, dá pra você ficar parado aí um tempinho? A Scorpion que tá no primeiro. Nossa. Ah, não. Ah, não. Nossa, todo mundo passando... Dubstep, larga a mão de seu lixo. Show like, otário. Nossa, mano, eu me errei, cara. Eu bati na última... Nossa, o Lorde tá em segundo, caraca. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Em breve, terá mais vídeos aí de GTA, porque o meu microfone tá uma bosta, né, galera? Fala aí, mano. Meu microfone tá uma bosta, cara. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aí, tá, galera? Até que agora tá direitinho. É isso mesmo, gente. Até a próxima. Olha o cara termina o vídeo com o cara aparecendo com as pernas lá de fora do carro. É isso. Tchau.